E aí agora eu, eu e tu, tu e eu, eu e ele. Vamos brigar agora, hein? Espera aí, espera aí, me diga o teu nome, vai aí, me diga, me diga, me diga. Vai ter mim, Zé Ngarçã. Não, não, não. Ah, passa, 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 passa. Não, não. O que é isso? E aí 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 Obrigado.